Olá a todos, meu nome é Edson David Pereira, sou profissional de informática e neste vídeo eu vou apresentar para vocês um produto revolucionário que vai fazer com que tenhamos mais saúde dentro do nosso espaço, do nosso dia a dia. Saúde e bem-estar. O modificador é um holograma em formato de adesivo. Ele anula as formas eletromagnéticas, que são beneficiais à saúde. Ele melhora a sua saúde, previne os seus aparelhos que emitem 11 eletromagnéticas nocivos. O modificador é recomendado para todos os tipos de celulares, computadores, tablets, wi-fi, forno de micromótono. Ou seja, todos os aparelhos que emitem radiação eletromagnética, o adesivo no modificador vai nos proteger, dando saúde cada vez maior. A frequência do celular é aproximadamente 1.850 MHz. O nosso corpo foi projetado para suportar apenas 100 MHz. O que acontece? O adesivo vai permitir que essas ondas magnéticas e os aparelhos eletrônicos sejam anuladas, fazendo com que nós tenhamos saúde e a energia positiva irá cada vez mais estar ao nosso lado para que tenhamos uma vida melhor e possamos fazer nossas vidas diárias sem essas energias pesadas que os celulares e os aparelhos eletrônicos, como foi falado aqui, emitem os aparelhos eletrônicos. Aqui está sendo feita a medida em um celular sem o adesivo nulificador. Observe que as varetas cruzam, indicando que a radiação eletromagnética está alta. Observe que o adesivo nulificador no celular não oferece nenhum risco à saúde de quem for utilizar. Obrigado. Obrigado.